Para você que acompanha a página Roberto Lira Notícia no Facebook, também no canal no YouTube, boa noite. Forte chuva, graças a Deus, em Varjota. Agora 9 horas, 21 horas e 30 minutos. 21 horas e 30 minutos. Uma chuva forte na noite. Desta quarta-feira, aqui na cidade de Varjota, no interior do Ceará. Hoje, 15 de março de 2023. Você acompanha imagens ao vivo do centro da cidade de Varjota. Da Avenida Presidente, Castelo Branco. Muita chuva caindo. Molhando o chão do nosso sertão. Muita chuva, já tem algum tempo que chove. Estamos fazendo esse registro aqui do centro da cidade. Avenida Presidente, Castelo Branco. Aqui no centro da cidade de Varjota. Você confere aí as imagens ao vivo, fazendo esse registro. Aqui uma bela chuva. Aqui na cidade de Varjota. Aqui no interior do Ceará, na região norte. Faz um bom tempo que chove. Graças a Deus, muita chuva. Vemos aí na imagem. Muita chuva, muita água. Muita água na nossa cidade de Varjota. Centro da cidade. E a água caindo para molhar o sertão. Muita chuva. Muita chuva. Talvez a maior chuva desse ano. Provavelmente. Ou uma das maiores do ano. Teve momentos muito intensos a chuva. Começou com um pequeno sereno. Chuvinha leve. Mas depois a chuva intensificou. Aumentou bastante. Agora deu uma aliviadazinha novamente. Mas continua. Você acompanha as imagens aqui. Através da página Roberto Lira Notícia. No Facebook. Também no canal. No Youtube. Acesse o blog. O blog. O blog. liranoticia.blogspot.com Siga o Instagram Roberto Lira Notícia lá no Instagram Nosso apoio cultural, drogaria, águia Loura Construções, a número 1 de toda a região Na saída de Varjota para Cariré Telefone ao 99615-7424 Loura Construções, a número 1 De toda a região Fazendo entrega também para toda a região Loura Construções em Varjota Centro Universitário Uniateneu, Polo Varjota Diversos cursos técnicos, cursos profissionalizantes E também graduações em diversas áreas Fica no Centro de Varjota, ao lado do CEPAF Próxima a Igreja Matriz Telefone ao 0800-006-1717 0800-006-1717 Lojas Hiper, Eletro e Lar, em Varjota, Guaraciaba e Croata Paulino K, a melhor concessionária da região em Varjota Mercantil Sextão do Lar, o Leopoldo em Rio Taba Próximo ao Galpão dos Esperantes Marcelo Viagens pensou em viajar Você já sabe 999-356414 999-356414 Pensou em viajar Marcelo Viagens E aumentou novamente A chuva aumentou novamente Aumentou Tinha dado um pouquinho de uma parada Mas aumentou novamente Mais informações A qualquer momento Página Roberto Lira Notícias No Facebook No topo da página tem a opção Curtir Você curte a página Fica dentro das informações Boa noite